Eterno Casal. Larissa Manuela encontra Jean Paulo Campos em Camarote do Rio. Eterno Casal. Larissa Manuela reencontra Jean Paulo Campos em Camarote do Rio. Intérpretes de Maria Joaquina e Cirilo foram clicados juntos no Carnaval. Quarta-feira, 20, marcou primeira noite carnavalesca na capital carioca. Clima de nostalgia no Carnaval 2022. Um reencontro muito especial aconteceu no nosso camarote da primeira noite carnavalesca do Rio de Janeiro. Larissa Manuela foi clicado junto com Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo de Carrossel. Aos 21 anos, a atriz posou ao lado do ex-colega de elenco de 19 anos, com um look cheio de estilo. Isso porque ela transformou a camiseta oficial do camarote em um body cheio de acessórios dourados. Já Jean apostou na simplicidade sem mudar o visual da peça de roupa, mas investiu em um colar na cor rosa e um boné para trás na vibe straight-ear. A noite de quarta-feira, 20, foi marcada pelos desfiles da série Ouro do Rio de Janeiro, também conhecida como Grupo de Acesso. Quinze escolas de samba disputam por uma vaga no Grupo Especial, que desfila na avenida a partir de sexta-feira, 22. Larissa Manuela e Jean Paulo agitaram a web nesta sexta-feira, com uma foto do reencontro dos dois, dez anos após protagonizarem a novela Carrossel, e fazerem muito sucesso com os personagens Maria Joaquina e Cirilo. O reencontro aconteceu nos estúdios Globo, no Rio. Maria Joaquina e Cirilo se encontraram na TV Globo? A informação procede seguida da imagem-produção. O encontro que ninguém esperava, e a gente amou ter lindo te ver Jean Paulo. Brilha! Postou a protagonista de Além da Ilusão.